O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que vai mandar o seu ministro de ciências e tecnologias, o Márcio Pontes, o astronauta, vai mandar ele para Israel para estudar as tecnologias que são utilizadas em Israel para a dessalinização da água e trazer essa tecnologia para o Brasil para ser utilizada no Nordeste. Para mitigar os danos da seca no Nordeste e investir na agricultura ali da região. Pois bem, a partir do momento que Bolsonaro falou isso, várias pessoas aí que são adversárias do presidente eleito estão já batendo nessa ideia, dizendo que é uma ideia desnecessária porque no Brasil já existe tecnologia da Embrapa para isso. Eu tenho um pouco de intimidade com esse assunto por já ter trabalhado com essa matéria aí e conhecer um pouco da realidade do interior do Nordeste. Então vou fazer um vídeo muito curto para que você entenda rapidamente o que dessa história é bobagem, o que é mito e o que é verdade. Vamos lá! Em primeiro lugar, é preciso saber que não é tecnologia da Embrapa. Essa tecnologia não é da Embrapa. A tecnologia utilizada no Brasil para dessalinizar água, que é exatamente a mesma tecnologia já utilizada também em Israel, é a tecnologia chamada de osmose inversa. Resumindo tudo, é uma forma de você filtrar impurezas da água, partículas da água, no caso aqui, dentre as partículas, o sal, e você filtra tudo isso através de membranas que têm furos muito pequenos, furos microscópicos. Então essas películas, essas membranas, filtram a água retendo esses resíduos. No caso da dessalinização, isso é utilizado para tirar o sal da água. Essa tecnologia não é da Embrapa. Essa tecnologia é conhecida e foi trazida para o Brasil, não apenas para trabalhar no Nordeste, como também é a tecnologia mais moderna hoje das companhias de tratamento de água, que fornecem água para a tua cidade, essa água que sai da tua torneira. Então essa tecnologia não é da Embrapa. O que a Embrapa faz no Nordeste hoje é ter um projeto que vem desde os anos 90, desde o governo FHC, a Embrapa tem um projeto de redução do impacto dos resíduos da água de dessalinização. Como que funciona isso? Para você dessalinizar uma água, você pega uma grande quantidade de água, dessaliniza, mas não é 100% daquela água que é transformada em água potável. Na verdade, uma pequena parte dela se torna água potável. E uma outra parte se torna um rejeito. É uma água que não serve para você consumir e nem mesmo dar para os animais. E em muitos casos você não pode utilizar de forma nenhuma, nem mesmo para irrigar plantas. E essa água se torna, pelo alto teor de sal que ela contém, ela se torna inclusive muito danosa ao meio ambiente. Esse é o principal problema, é a maior problemática da dessalinização da água. E é isso que tem que ser buscado e vai ser buscado pelo governo Bolsonaro com o know-how lá de Israel. Porque Israel faz esse trabalho que também é feito no Brasil, mas Israel faz em grande escala. E eles estão modernizando as suas usinas de dessalinização e tendo cada vez mais um melhor resultado no tratamento do rejeito da água de dessalinização. Eu quero mostrar aqui para vocês, vou colocar na tela as imagens para você ver. Olha só uma imagem de como é uma estação de tratamento aqui no Brasil. Estou colocando aí para você ver uma imagem real. E agora olha só as usinas em Israel. Para você ter uma noção de como as realidades são diferentes. Então dizer que hoje no Brasil já existe a tecnologia, que a tecnologia é da Embrapa, que não é preciso ir lá fora buscar conhecimento, basta você ver essas imagens para você entender o abismo que existe entre a realidade do tratamento de água, dessalinização de água no Brasil e dessalinização de água em Israel. O que o presidente Jair Bolsonaro está querendo trazer para o Nordeste é uma nova solução. Uma solução para atender de grande porte, atender em grande porte a população do Nordeste. Tanto para consumo de água potável, como também trabalhar na parte da agricultura, que já é muito forte no Nordeste. E se tivermos uma política que realmente seja eficaz, isso pode dar um salto muito grande, inclusive no PIB dos estados e municípios do interior do Nordeste.